Bem-vindo ao canal do Carro 44. Weber elogia a fome de vitória de Hamilton em Silverstone, e engenheiro de Hamilton fala sobre emoção após vitória. Lewis Hamilton foi comparado pelo ex-piloto de Fórmula 1, Mark Weber, a um tubarão no oceano que sentiu cheiro de sangue, na rota para encerrar um jejum de vitórias de dois anos e meio no GP da Inglaterra. Poucos seguraram a emoção, quando Hamilton cruzou a linha de chegada em Silverstone, para sua centésima quarta vitória na Fórmula 1, a primeira desde o GP da Arábia Saudita de 2021. Hamilton pilotou de forma soberba em condições instáveis, superando Max Verstappen da Red Bull, optando pelos pneus macios, enquanto o holandês escolheu os compostos duros. Foi o modo fera em casa. Acho que foi no final do primeiro stint, quando falavam em chuva, que ele sentiu o cheiro de sangue. É como um tubarão no oceano. Lewis pensou, tenho uma oportunidade aqui. Vou colocar pressão em todos ao meu redor. Tenho muita experiência. Tenho um lindo histórico de sucesso aqui. Então, ele agarrou a corrida com firmeza, tomou as decisões certas, comandou a equipe. Sou um grande fã de Lewis. Eu sei que disse que ele estava na periferia dos resultados, mas questionei, cadê a motivação? Cadê a energia? Mas dê a ele uma oportunidade como essa, e então se segure, disse Weber ao Channel 4. Para um homem do calibre dele, essa vitória é obviamente enorme. E também para um indivíduo como ele, com um armário de troféus como o dele, com mais de 100 vitórias, ele ainda tem aquela paranoia da perfeição. Esse é um dos maiores momentos da vida dele. Pode ser a última vitória, mas desde a largada, ele estava focado e fez bem o trabalho, concluiu Weber. Inclusive, essa vitória gerou muita emoção, e Hamilton não segurou as lágrimas, ao se comunicar com o time pelo rádio durante a volta de desaceleração. O engenheiro de corrida de Lewis, Bono, também não escondeu a alegria. Eu não diria que estava chorando, mas tinha algo no meu olho. Foi um momento emocionante. Sim, foi um longo, longo tempo desde a última vitória, e nós dois temos trabalhado duro para voltar ao topo. São pequenos passos, mas já demos muitos deles até agora, finalizou Bono a Sky Sports. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.